O resultado da segunda chamada do ProUni já está na internet. Os estudantes selecionados têm até a próxima segunda-feira para comprovar as informações prestadas no momento da inscrição e providenciar a matrícula. Os que não foram convocados nas duas chamadas podem ficar na lista de espera do programa. Neste segundo semestre, o programa Universidade para Todos registrou mais de 436 mil candidatos a bolsas para 90 mil vagas em instituições particulares de ensino superior. Todos os detalhes estão no site do ProUni.